Música Olá, começa agora o Fevale no Ar. No programa desta semana, você fica por dentro das alterações na carteira estudantil e confere como foi o CAVA 2015 aqui na Universidade. Isso e muito mais a partir de agora. Música Através de um acordo entre a Universidade Fevale e a Universidade Leida da Espanha, a Escola de Aplicação contou com uma professora chilena durante três semanas para auxiliar nas aulas de língua espanhola. Macarena Agüero Bustamante é professora de inglês e mestranda em língua espanhola. Na sala de aula, os alunos da Escola de Aplicação estão fazendo cocada. Mas essa cocada é um pouco diferente. É uma cocada chilena. Tu tem que picar as bolachas e colocar no liquidificador e... Dei colocar nos pratinhos, colocar um mumu e fazer bolinhas de mergulhar no coco. Dei confeitar, na verdade. Com o que tu quiser. E comer. Essa atividade diferente com a temática do Chile é uma das tantas realizadas pela Macarena na aula de espanhol, com supervisão de professores da Escola de Aplicação. É muito interessante para os alunos essa questão cultural, porque ela traz um acento diferente do que eles conhecem aqui na escola, porque nós temos mais um acento argentino, dependendo do professor, ou espanhol, então ela traz o acento chileno, que é um pouco diferente. Questões culturais, músicas, expressões diferentes, os chilenismos que são bem diferentes também. Mas é essa questão assim. Macarena está auxiliando nas aulas para a prática de mestrado que ela realiza na Espanha. A professora, que não fala português, faz com que os estudantes tenham que se comunicar em espanhol, facilitando ainda mais o aprendizado. Ela é bem interativa e legal, às vezes. Mas ela é divertida e engraçada. Eu gosto dessa aula, às vezes é um pouquinho de entender, mas é legal porque a gente conhece novas coisas, novos professores, e essas coisas que eu gosto. E também ela é bem divertida, criativa, ainda mais com culinária, que é o caso que a gente nunca mexe. Outra atividade realizada foi uma gincana cultural, que reuniu professores de espanhol e inglês, onde os estudantes só podiam utilizar conhecimento dessas duas línguas. Macarena fala sobre essas atividades. Ela diz que são várias temáticas realizadas em diversas turnos, de acordo com cada matéria e idade. A cocada chilena foi um exemplo. Ela diz que ficou muito feliz com o desempenho dos alunos da escola de aplicação, que estão sempre dispostos a aprender e aceitar outras culturas. Nós fizemos cocadas, então seguimos uma receta em espanhol. Também em outras classes, vemos diferentes temas de acordo com cada curso, como o passado, o futuro, em espanhol, por exemplo. Desde dezembro do ano passado, está em vigor a lei estadual que concede o benefício da meia-entrada a estudantes. Conforme a lei, o estudante só terá direito ao desconto se apresentar a carteira de identificação estudantil. Muitos jovens ainda não possuem essa carteirinha e tentam receber os descontos apenas com o cartão do aluno da instituição de ensino, que não vale perante a lei. Estou aqui com uma das representantes do DCF Vale, Ana Lúcia Velho, para falar sobre a importância de fazer a carteirinha do estudante para assegurar os benefícios da lei da meia-entrada. Ana, essa lei está em vigor desde dezembro de 2014 e o estudante, para assegurar o direito ao benefício, a lei, precisa ter a carteirinha por quê? Então, primeiro, acho que resgatar a importância que é o direito à meia-entrada. O acesso à cultura, o acesso ao esporte, o acesso ao lazer é um complemento fundamental da formação acadêmica, da formação cidadã, da formação humanística de cada estudante universitário ou secundarista do nosso país. E, por conta disso, o movimento estudantil sempre lutou muito para que tivesse garantido o direito à meia-entrada e que, por muito tempo, não foi garantido, de fato, ao estudante. Então, a partir da aprovação da lei em 2014, a lei estadual, primeiro que o estudante agora tem direito à meia-entrada em todos os dias da semana, então, de domingo ao domingo, pode ter uma entrada no cinema, no teatro, e danceterias em shows. E também agora tem a padronização da carteira de identificação estudantil. Por que isso? Durante muito tempo, tanto com comprimento de matrícula, quanto com carteira de escola ou de universidade, o estudante poderia ter acesso ao direito à meia-entrada. O problema qual foi? Teve muita fraude, era muito difícil de ter esse controle. Isso levou os produtores culturais e donos dos estabelecimentos culturais a não respeitarem mais a meia-entrada, porque não tinham como ter assegurado quem era o estudante e quem não era. Então, hoje, a Carteira Nacional de Identificação Estudantil, emitida pela União Nacional dos Estudantes, tem um certificado digital e tem a garantia, de fato, que todo estudante vai ter o direito a pagar a meia-entrada em atividades culturais e esportivas. E hoje, o Dessada Fevale, em parceria com a União Nacional dos Estudantes, dispõe também desse mecanismo e confecciona na hora a carteira do estudante que pode garantir a todo o aluno da Fevale, instituições universidades ou acessantes de direito, que é tão importante para todos e todas. Hoje, nós sabemos que ainda existem casos que é aceito o comprovante de matrícula e o cartão do aluno está errado? Como ainda é uma transição da lei, faz pouco tempo que essa lei nova foi legalizada, então tem lugares ainda, alguns cinemas, alguns lugares que aceitam. Mas o PROCON, tanto o PROCON Estadual quanto o PROCON Municipal, já fiscalizam tanto os estabelecimentos que não respeitam a meia-entrada, como os estabelecimentos que aceitam qualquer tipo de documento. Então, hoje já em shows maiores, aqui no próprio Teatro da Fevale, no Cinema da Cidade, ou em shows no Peps on Stage, no Paraná da Atlântida, em eventos maiores com aporte maior, já está sendo aceita somente a Carteira Nacional de Identificação Estudantil, que pode ser feita aqui também no Teatro da Fevale. Então, como e onde fazer a carteirinha? O DCL fica aberto diariamente, das 13 horas até as 22 horas. Basta ter o cartão do aluno, um comprovante de matrícula, ou o cartão do aluno, algum documento com foto, RG ou carteira de motorista, e a taxa de confecção de R$ 25. A carteira é feita na hora, a foto é tirada na hora, e o estudante leva cerca de 3 a 4 minutos, já serve o DCL com a carteira na mão, já para poder, enfim, curtir o seu show, ir no cinema, ir no teatro, e também garantir o direito a meia-entrada em todos os locais. Obrigada, Ana. Eu sou Carolina Stout, para o TV Fevale. Estudantes e profissionais das áreas de educação e tecnologias estiveram na Universidade Fevale para debater o uso dos ambientes virtuais dentro das salas de aula. É o CAVA 2015, que trouxe palestras e debates sobre o futuro da educação mundial. A tecnologia dentro da sala de aula tem se tornado um dos assuntos mais discutidos pelos educadores. O tema engloba diferentes aspectos e maneiras de educação com o uso das novas tecnologias. Apesar de ainda ser muito debatido, tem o apoio dos professores. Acho que a tecnologia só veio a agregar, mas eu acho que os professores precisam primeiro também aprender a lidar com isso, porque os professores, eu acho que eles ainda não estão maduros em relação ao uso da tecnologia em sala de aula. Mas em instituições públicas, evidentemente, que já é bem mais difícil, até pelo tamanho do país, pelo número de população, etc. Acho que a gente ainda tem muita coisa para retocar, repor equipamentos mais antigos, mais novos, etc. Acho que a gente precisa fazer um bom investimento ainda público nesse sentido. Cláudio trabalha há 20 anos desenvolvendo sistemas para integrar educação e tecnologia. Trouxe aos alunos e a outros professores algumas novidades. Dá condições das pessoas que estavam participando desse curso de criar os aplicativos, vivenciar uma situação concreta da sala de aula e disseminar essa prática que nós temos desenvolvido nos últimos anos. A tecnologia tem total importância nessa relação que se estabelece entre educação, tecnologia e vida. Além dos debates e workshops, os participantes puderam conferir palestras com profissionais que atuam no Brasil e em países como a Espanha, Argentina e Colômbia. Para a organização, esse tipo de encontro poderá firmar novas parcerias para a universidade e abrir novas portas para os estudantes. Eu acho que o principal é o que nós vamos escolher em termos de pesquisa, de trabalhos conjuntos, de parceria, intercâmbio de alunos, professores e é isso que a gente está percebendo. Alunos e professores, as diversas instituições trocando experiência, conversando. Então eu acho que o resultado mesmo nós vamos ver daqui a dois meses, três meses, com esses intercâmbios e com as pesquisas que vão acontecer. No dia 8 de setembro, o Fevale Tech Park realizou o workshop Capital Empreendedor, Investimento no Desenvolvimento de Empresas e Projetos Inovadores. Durante o evento, dez novas empresas foram integradas ao Parque Tecnológico. Leandro tem uma empresa startup, ou seja, aquelas empresas que estão iniciando as atividades e sendo avaliadas por empresários que já estão consolidados no mercado. O objetivo dele é ampliar os negócios. Por isso, foi participar de um workshop no Fevale Tech Park, que deu como principal dica pensar bem antes de escolher os investidores. Então aqui, esse workshop está nos proporcionando conhecer pessoas de mercado, que já tem uma ideia mais de investimento em startups ou novas ideias, enfim. Então isso para nós é um evento extremamente importante. O que elas têm, o principal valor que elas têm a ganhar no Parque Tecnológico, é o networking. É a troca de experiências contínuas que elas têm entre elas. E a gente tem continuamente aqui dentro do parque projetos que são desenvolvidos em parceria entre essas empresas, antes incubadas, ou empresas residentes, até empresas maiores. Durante o workshop, dez empresas foram integradas ao Fevale Tech Park. Quatro delas vieram da incubadora tecnológica. Atualmente, o Fevale Tech Park possui 46 empresas, sendo 31 residentes e 15 incubadas. A empresa de comunicação de Gabriela é uma delas. Ficou incubada por três anos. Hoje, ela se orgulha de fazer parte do Tech Park. Ao longo desses três anos, nós recebemos muito incentivo, muito apoio de todos esses profissionais que corrigiram muitas falhas e nos ajudaram a ter uma percepção de mercado, de ideia diferente que pessoas que têm uma ideia, uma vontade, um projeto, muitas vezes na questão administrativa não conseguem executar de uma forma tão excelente para que essa empresa, de fato, se torne uma empresa que possa ir para o mercado. O Fevale Tech Park está consolidado na região do Vale dos Sinos como local de desenvolvimento de novas empresas. Aumentar a integração com a universidade está entre os novos planos. Nós estamos ultimando estudos lá com a mantenedora e com a reitoria. A gente tem outras estruturas da universidade, talvez outros cursos, outros laboratórios. Então, é um projeto bem interessante, bem grande e que ainda requer alguns estudos. Mas a ideia é que o parque, como é o parque tecnológico da Fevale, ele prescinde de estruturas da universidade. Então, agora é o estudo final de que estruturas poderiam estar aqui para apoiar até o crescimento das empresas e também a formação dos alunos. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, conheça os novos membros da Comissão de Avaliação Própria da Universidade. Não saia daí! O Fevale no Ar volta já!